Um cavalo morreu após supostamente ter sido maltratado em Poços de Caldas. O caso tomou grande repercussão nas redes sociais, quando imagens dos supostos maus tratos começaram a ser compartilhadas nos últimos dias. Os registros foram feitos pela vizinha do local onde o cavalo ficava, que explicou que o caso se estendia desde o último domingo. No domingo, por volta das 10 horas da manhã, o seu Ademir colocou um fogo dentro de uma lata e colocou para o cavalo cheirar, inalar essa fumaça. E logo em seguida o cavalo desmaiou por cerca de 40 minutos. Quando eu vi ele colocando fogo lá para o cavalo inalar na lata, eu comecei a filmar e ele viu que eu estava filmando. Veio me agredir verbalmente lá no muro e eu falei para ele que eu não ia discutir com ele, que eu ia chamar a polícia ambiental. E foi o que a gente fez, denunciou e chamou a polícia ambiental. Depois desses 40 minutos que o cavalo ficou lá caído, chegou alguns parentes dele e eles ergueram esse cavalo e arrastaram ele lá para o fundo do quintal. Isso, e colocou no domingo, e colocou o cavalo amarrado em duas estacas para o cavalo se manter de pé, porque o cavalo estava fraco desde em volta das 6 horas da manhã, na hora que eu vi a primeira vez, o cavalo tentava levantar e não conseguia. E o cavalo se manteve preso na estaca até agora, até ele morrer. Então, ontem, por volta das 9 horas da noite, que foi o horário que eu cheguei em casa, eu constatei que o cavalo estava morto. Então, os maus-tratos foram pelo cavalo estar doente, fraco, debilitado, e ter ficado preso, amarrado lá, todos esses dias, nessa situação. E é uma situação recorrente, porque é o quarto animal que eu presenciei morrer lá. Eu tenho todos os vídeos, todas as fotos dos outros animais também que morreram. É um senhor que não mora lá, ele vai lá de vez em quando, ele nem vai todos os dias. Além dos cavalos, ele tem porco, ele tem cabrito, tem galinha, tem outros animais que também ficam lá, no sol, na chuva, sem comida, sem água. Então, é uma situação recorrente de maus-tratos. Não é essa a situação pontual agora. E, além dos vídeos, que eu tenho câmera de segurança lá em casa, que vai estar à disposição da polícia agora, para eles poderem constatar essas informações que eu estou passando, eu tenho testemunho de todos os meus outros vizinhos que estão lá e que também presenciam. Esses animais com fome, ele deixa, às vezes, o portão aberto, para os animais saírem. Os animais vão parar lá na estrada da Cachoeirinha, porque é próximo lá. É uma avenida super movimentada, correndo risco de acidentes, inclusive. Também tem o vídeo dos animais soltos lá na estrada da Cachoeirinha. Então, é uma situação extremamente recorrente. E a gente está fazendo essa denúncia embasada em provas, em fatos, de toda essa situação. Andriele conta que há anos mora no local. Já o vizinho comprou o terreno há cerca de três anos. E situações como essas são constantes. Eu moro lá faz oito anos. E ele já estava no bairro, só que em uma outra localidade, também há muito tempo. Do meu lado, lá, ele está por volta de dois anos, três anos, nessa situação. E sempre com essa situação de maus-tratos. Mas ele já está lá no bairro há mais tempo, em uma outra localidade. E os vizinhos também sempre relataram essa situação de maus-tratos. Tem um filho, né? E a gente presenciar esse sofrimento desses animais constante, de forma constante. A gente já tentou conversar diversas vezes com ele, nas outras situações todas, pedindo para que isso acabasse. Mas, infelizmente, ele não tem índole para isso. Após mais um caso, a moradora resolveu procurar ajuda. Com isso, chegou até algumas ONGs de proteção animal de Poços de Caldas. Cristiane, que é representante das ONGs, conta já conhecer o suposto autor. Ele é um velho conhecido, inclusive, da Associação de Amigos e Protetores dos Animais. Enquanto fui presidente da ONG, até 2007, nós fizemos várias ocorrências de maus-tratos, onde ele estava envolvido em vários casos, né? Inclusive, de eutanásia, de maus-tratos. E agora, o posto sem charrete, recebeu, junto com o Convida, mais uma denúncia decorrente a maus-tratos. A vizinha, que presenciou algumas situações, prestou depoimento na manhã desta quarta-feira na Polícia Civil. E as ONGs falam sobre os próximos passos. O boletim de ocorrência já foi feito. A denunciante teve muita coragem. Eu peço a vocês que continuem fazendo a denúncia. Denúncia de maus-tratos é muito importante. Continuem, sim, fazendo a denúncia. Sobretudo, documentem tudo. E sempre encaminhem para órgãos de denúncia de maus-tratos, que será averiguado. Hoje será feita a oitiva da denunciante, junto com os órgãos de proteção animal, que farão, sim, e tomarão medidas cabíveis a respeito desse caso, que foi gravíssimo e muito cruel. Na tarde desta terça-feira, nossa equipe foi novamente até o local. E o proprietário do terreno, que estava lá, falou o que aconteceu com o cavalo. Como disse, desde o início, eu tentei recuperar o animal. até ontem estava bom. Aí, com a reação dos remédios, eu acho que o cavalo veio de melhorar, voltou para trás e entrou em óbito. Não pode ver, não tem nada judiado, não tem paulado, não é coisado nem nada. O problema é que o cavalo ficou doente, deu um garrotinho forte no cavalo. Eu tenho o papel do veterinário, tudo que eu fiz, arrumei, tudo. O meio ambiente, eu vi aqui, eu olhei as minhas coisas, 15 minutos certinho, foi, está tudo, não está me mostrado. A Demir conta sobre os cuidados com o cavalo que já estava doente. Fala e mostra os laudos do veterinário que o atendeu na segunda-feira, dia 22. Teve veterinário que olhou tudo aqui, até pediu para ele trocar, mudar o jeito de eu mexer com os porcos, sem pôr uma água, assim, para os porcos beberem direto, espécie de uma mamadeira que fala, que é melhor para os porcos ficarem com água mais limpa. Só isso, e o incendio para vocês saindo. Denúncias foram feitas sobre as situações de outros animais do local, como porcos, bodes e ovelhas. O doutor também se defende. Não é mal-strato, eu não tenho isso para ter assim, para mal-strato, entendeu? Não tenho, eu tenho os cuidados certinho as coisas aí, está tudo gordo, bonito, tudo bem cuidado. Ele explica ainda sobre a situação de outros animais que morreram lá. Na época foi assim, quando eu comecei a achar aqui, tinha duas eca no meu velho e na minha menina. Aí deu aquela chuva de relâmpago. E caiu um raio, um raio nos dois cavalos, matou lá no fundo, até derrubou o pedrinho. Na época eu chamei até o bombeiro, confirmou tudo certinho, tudo. Um cavalo morreu no lugar, o outro tentou a coisa assim, mas não foi tentar animar, mas eles falaram, ele disse, não vai para frente não. Até no caso, ele foi estar em cima e caiu dentro do buraco na frente aqui. Durante a tarde desta quarta-feira, estiveram no local a polícia militar, civil e militar ambiental. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente, através da veterinária, também esteve e fez constatações. Realmente, esse fato ocorreu. Ontem aportou aqui na Secretaria a denúncia através de um vereador sobre essa questão desse animal, desse equino. E aí, no final da tarde, foi no final da tarde, eu até conversei com esse vereador, eu falei se existia alguma situação de denúncia falsa, ele entendeu que não, e aí eu mandei abrir o procedimento. hoje, ato contínuo, hoje, logo cedo, eu já determinei, despachei para que fosse para a nossa veterinária e a estagiária. E, na parte da manhã, coincidentemente, eu liguei para uma conselheira nossa, que é a presidente do Convida, e ela me relatou que ela também estava indo na polícia para registrar essa ocorrência de maus tratos. Então, eu pedi que agrupasse esses dois procedimentos, que a minha equipe técnica fizesse aferição, se houve ou não maus tratos, e as condições ali do local, tudo, e elas saíram em campo. Hoje, eu cheguei e já tive a notícia que realmente existiu os maus tratos contra o animal, o cavalo, exatamente. A polícia militar que esteve no local relata a ocorrência. Nossa viatura foi acionada a comparecer aqui no local, para averiguar uma denúncia de maus tratos a animais, onde estaria morto um cavalo. Porém, a viatura chegou no local, constatou realmente a morte do animal, em contato com as pessoas, parece que o animal foi morto porque estava doente, morreu porque estava doente. E outras denúncias também chegaram, que os porcos estavam sendo maltratados, e diante dessa situação, fizemos contato com o policiamento do meio ambiente e a perícia técnica da polícia civil para as demais providências. E o regido da ocorrência era lavrado e endereçado à autoridade competente. do meio ambiente competente. E o regido do meio ambiente competente.